O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este é o Maracanã, tradicionalmente a casa da seleção brasileira, a famosa seleção canarinho. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Olha lá, bem-vindo para o meio da área. Desse jeito facilita para a defesa. Decidiu jogar pela ponta. Vinícius Júnior. Olha a bola chegando. Saltou e tocou. Gol! Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça. Essa é cabeçada de manual e de procedimento. Olha como ele sobe de um estilo e categoria ao mesmo tempo. Começaram muito bem hoje. Tem jogador em boa posição no ataque. E acaba arrumando a casa ali atrás. E o time consegue conter o avanço do adversário. Renan Lodi. Vinícius Júnior. Renan Lodi. Vinícius Júnior. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Olha o chute! Depois de bom cruzamento, o erro na finalização. É muito legal. Muito mais.